O Ministério da Educação autorizou hoje, por meio do programa Mais Médicos, a criação de cursos de graduação em medicina em sete universidades federais do país. Ao todo serão criadas 560 vagas. São José dos Campos, no interior de São Paulo, está entre as cidades pré-aprovadas para receber o curso. A proposta faz parte da política nacional de expansão das escolas médicas nas instituições de educação superior. Em todo o Brasil, 42 municípios foram pré-selecionados para receberem cursos privados de medicina. Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo tiveram pelo menos uma cidade escolhida. Em destaque, o estado paulista com 16 candidatas, entre estas, São José dos Campos. No município, três instituições demonstraram interesse. A Universidade do Vale do Paraíba, que já possui oito cursos na área da saúde, diz estar preparada para formar médicos. Nossas instalações já estão prontas e o corpo docente preparado. A gente vai poder ter uma interação melhor com os médicos, trabalhar junto e para o paciente isso é muito importante, o trabalho do enfermeiro junto com o médico. Já o Conselho Regional de Medicina, que fiscaliza o exercício da profissão, demonstra preocupação com a qualidade do ensino aplicado e com a estrutura para a prática médica. O local adequado para as aulas, os laboratórios, anatomia, hospitais, clínicas, ambulatórios, em que os alunos possam ter o contato com o paciente, contato com o material. Segundo as regras instituídas pelo MEC neste ano, quanto à área da saúde, o município deve ter ao menos cinco leitos do SUS para cada aluno, um mínimo de 17 equipes de atenção básica e três programas de residência médica. No caso de São José, que ainda não tem o hospital escola, caberá ao governo da cidade providenciar o local. Em nota, a Secretaria de Saúde do município informou que o hospital municipal já mantém um centro de residência médica reconhecida pelo MEC e que possivelmente será considerado o hospital escola da cidade, caso os cursos de medicina sejam implantados. Os municípios vão receber visita para verificar a infraestrutura da saúde local. A expectativa do governo federal é criar até 2017 mais 11 mil vagas da graduação em medicina.